Ai, quem é desta que eu vou subir ao altar, dona Lé? Ai, vai ser o dia mais feliz da minha vida, vou ter tudo o que tenho direito, tudo, 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 tudo que eu imaginei. Parabéns, Fátima. Eu juro-te que por um momento pensei que não ias conseguir perdoá-lo. Pois, nem eu. Quer dizer, coitadito, não é, dona Lé? Ele não tinha o meu senhor ao início, mas depois tentou-me dizer a verdade. Eu é que não quis ver. Quer dizer, não quis ouvir. Ai, dona Lé, é que o nosso amor é sim uma coisa, uma coisa assim do... De uma rebenta, está a perceber? Já marcaram a data? Ainda não, ainda não, mas eu estou ansiosa. Tem que se marcar rapidamente que eu não vejo a hora da anada nilha no dedo. Pois, tem que me dar uma mãozinha, está bem, dona Lé? Porque eu tenho assim umas ideias assim desvestidas e tal, assim na minha cabeça. Mas nada que eu veja assim nas lojas. Pois, se me puder ajudar. Claro, vamos tratar disso quando quiseres. Ai, obrigada. Desde o primeiro momento que eu vi aquele canhão, dona Lé, Eu colei o pistão, eu sabia, eu sentia, eu sentia. Ai, eu até lhe costumo dizer que nós somos assim a mistura perfeita. A canela, que é ele, e eu que sou açúcar. Obviamente, das faturas. Ai. A canela, que é ele.